Quem vai ser o capitão? O Pro sempre pega. O Pro tá aí? Tá. Pro? Problema. É, é problema mesmo. Alexandre! Oi Silvio! Vamos lá, né? Concentração agora. Só ajeitar aqui a questão do live. O web já iniciou. Vai, Vírus, pra não jogar contra os caras. Quer mesmo? Destrói. Olha, por que não é categoria 4? Alberto não tá aqui. O Kazen tá com a conta baixa. Mais alguma pergunta? Tá na hora de nós ganhar uma copa, né? O que aconteceu com o Alberto? Foi visitar parentes. Ah, pode crer. Se não for pegar o Viper, já pode banir ele. Não, não. Vou pegar o Viper pra suporte. Vírus, vírus. Vírus, vírus. Ele sabe que a primeira copa que a gente jogou, que eu fiz Viper de suporte, a gente ganhou. Não inventa moda não, cara. Não inventa moda não. Se não vai sobrar a culpa pra você, você não vai perder. Eu prefiro jogar de Viper de suporte. Aquela que nós jogou lá. Ogre e Xamã. Rebentamos, velho. Pois é. É com heróis que mangem, mangem. Nós jogamos uma partidinha. Nós jogamos uma partidinha. Já fez suporte. Um Ogre e um Xamã. É, a Suitbox, eles jogam de Ogre, né? Porra, não dá pra pegar o... o herói, né? Banho invoca. Ou então Slark. Preferi Slark. Kunkka. Isso aí, garoto. Valeu. Lembrei que os caras baníram o Black. Isso que é chato, Kunkka. Vamos lá. Ué, Emerson. A configuração... Daqui, certo? Ela não funciona no Rick Maro. Funciona. Não funciona, não. Não funciona, não. Não funcionou lá. Olha lá. Quem fizer menos de 10 kills é gay. Vai banir o Viper. Ganhamos um banimento. Tira, ô. Tira o... 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 o Slark. Oi. Tá na disputa aqui. Eu e o seu Imperador. Quem fizer menos de 10 kills é gay. Você sabe que se ganha, né viado? Eu não. Nós tá na disputa. Então eu vou midi. Beleza, pode ir Vai fi, bane aí, não perde tempo não Pode ir com o Slap aí Juvenout, Juvenout ou Slap Juvenout, Juvenout, Juvenout Tá bom, tá bom, tá bom Juvenout, porra, mano, Juvenout Ô, tira a árvore não, hein Ô, banira minha árvore, porra O Marcelo Só faz o Marcelo pra jogar Perdemos, perdemos Ô, Switch, você joga com quais heróis? Cara, eu jogo o Cristal, eu jogo o Line, eu jogo o Ogre O Ogre eu gosto dele quando é pra fazer suporte final Eu tô olhando ali, uma das preferências dos cara lá é o Ogre Então pega o Ogre, já de first pick pra ele aí Pode ser? Ele já tira uma das habilidades dos cara lá Bane Vou banir a Ursa, tá? Não, banir o Juvenout ou o Void O Garnout ou o Invoker Não dá pra você explicar de o Garnout Não, 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 porra, ele vai banir o ar Deve pegar 10, hein Tem um Void também O nosso é o último pick, tá? É não, é o deles Ah é, tá certo Ó, se eles ficarem Eles vão pegar o outro Tá uma zoada do nada aí, velho Tá não, aqui tá Tá, quarto fechado Pegaram o Barra E o Morph? Qual será que ele? Tem como você pegar seu Off? Tem que ver quem vai alterar o Morph, hein É bem perigoso eles pegarem o Morph Não, eles vão pegar o Nike, velho Eles vão pegar o Life Vou de WK, beleza? Beleza Pode ir? Pode, pode, WK? Pode perder, por favor Pode pegar Não, é um bom pick É que ele estanca duas vezes Tira o Life Steel, viu? Na próxima Life Steel e BB Ou CK Ou CK Ah, vou tirar o CK Ah não, o Márcio não tá aí ainda É frigorna de PL Exatamente Exatamente Pode de PL Oh, e lembra Medusa? Lembra Medusa que fodeu nós? Medusa tá muito forte PL vai ser foda CK Pode banir o CK Não, não tem problema não Vou banir o CK e a Medusa Tem um Mipo e tem um Necro Se tiver, se tiver Necro Se tiver PL no jogo Se tiver MK Or Morph Eu tô de, eu pego o Mipo Tá? Banir o CK O CK tá muito ok CK e... O crítico dele aumentou O crítico dele É, o CK e o, e o, e o, o, o Life Steel e o... Não, o Life Steel ainda dá pra matar Não, dá, não Se eu tiver de Mipo dá pra matar tranquilo Não, dá, não CK, velho Eles pensam que eu vou fazer suporte de... De WK Pode... Pode banir o CK, tá? Querendo aquele, hein, pro aquele CK desse aqui, ó Baneiro o T- É isso, de novo Pega Rick Off Nossa, eles baniram o cara tão... Sem sentido, hein Não, não é sem sentido, não Tinker é o cara que eu jogo Qualquer coisa que desce mesmo É mesmo? É, o cara eu troca com o Nico Aí eu ia mid de Tinker Também Tá aberto? Back, tira o BB Bristol Back? Pode ser, pode ser Pode tirar o Bristol Undyne Não Escolheu o Undyne? Sim Sim Hã? Sim Então, beleza Pro Ou o Undyne Você tá com caixa de som aliviado Eu tô escutando o Dota daqui É Ou o Undyne ou o Keeper Ou então o Sky Você escolhe, Ems Undyne 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 Melhor Undyne Bro Oi Tá com alto palante, velho Cachinha de som Ele tá com alto palante Ele tá com alto palante Ele tá com alto palante Ô, põe o fone Põe o fone fazendo favor, meu brother Tô procurando aqui rapidão, achei Vai ficar pra quem? Vai ficar pro Emerson ou vai ficar pro... Deixa pra mim Pablo Melhorou? Pablo Pensei que sim Valeu Pablo É Só vez aí Né, vez que? Lê Minha? É Mid é por último Não, pô Vou pegar aqui Senão a gente perde Você vai pegar ou vai deixar pra eu pegar agora? É o Undy Mid não É, vai ser o Undy Mid Até então Até então, né Pode ser o Undyne também Hã? Ela pode ser o Undyne também Tá, porque se eu for pegar aqui pelo... Pelo que eu tô vendo aqui pra mim É... É... Só três piques, cara Tá complicado Tu pode pegar o... Tu pode pegar o... A Légio, pô, também Não Aí era CK Como a gente baniu CK aí Pra mim sobra Mipo Pode pegar Mipo? Não Não, porque tem um Inter Ah, entendi Pra banir É... O Inter é perigoso pra mim O Inter é bem perigoso O resto eu não tenho preocupação Pega o invoker pra ele Não tá pedindo invoker Pode pegar o invoker? Ah, mas aí vai ficar complicado, cara Tá, beleza Vambora Eu confia nele Que é bom Eu não sei contra quem Que é quem eu vou jogar É, porque tem um Spirit Break, cara Tem Spirit Break, que ele vai rotacionar muito fácil Tá, mas é bom Como o Spirit Break rotaciona muito fácil Então é complicado Ele tem que saber escolher um mid bom aí Pra não... Pra não dar merda Entendeu? E o Banimento? O Banimento eu já vou te falar Vai ser o Inter Ou Life ou vai ser o Inter? Eu só tô pensando no Farming, sabe O Farming aí, ó Vai ser um pouco lento, cara Porque o começo, pelo menos de todos É bem devagar Pegaram o Rick Não, mas o Mipo, ele... Ele roda fácil Ah, vai ser o Hid mesmo, viu A Wind vai ser mid mesmo, viu É foda que tem o Rick O Anivoid O Rick vai ser suporte Eu pra mim acharia o Anivoid Ou então o Life ou o Tio O Void Eu acho mais possível o Void Sim, nesse jogo sim Olha lá O Life Steel, cara É... Você tem... Juguernald já foi Ember já foi É... Life Steel com o Baco Rico É verdade É, vai fazer um ponto Mas vai cair lá Vai ser dois heróis, cara Ou Void Medusa Luna Não, Medusa não Não, se eles pegarem Void Vai ser tudo papel pra eles Eles não vão aguentar lá não, cara Aqui tá muito tanque o time Muito pesado É Entendeu? Eles vão ter que pegar agora um offlane Quem vai fazer off lá é o Rick O Rick vai fazer HC Não duvido nada Colô, não vai poder faltar sentry nesse jogo, hein? Exatamente Eu preciso de Midas, então Eu não me preocupo com... Não, você pode se foco Você é o suporte de quatro Você vai fazer itens Você vai fazer itens Você pode focar O resto é comigo Pode deixar que o resto é comigo Qualquer coisa você pede Pede um help ou vírus Pro... Pro Pro Te ajudar Isso Pro Pro Te ajudar um pouco na Zuard A preocupação Tiraram o Bolt, cara Tiraram o Bolt Hunter Exatamente pra... Pra focar no... No Inve Eles vão pegar mais alguém Sabia Legion Commander Legion Commander Mas quem que é o tanker deles? A Legion Mas ela vai ter que escolher Ou ela vai ser pancada Ou vai ser tanker Tá, escolhe pra mim aí Mipo Necro Nekro Nekro por causa que o Rick Não vai poder ficar andando perto Mas Mipo Pode ser Mipo? É Mipo A Legion é Mipo Eleva a torre Eleva a torre Mipo Que Legion, cara Cê tá doido? Eu acharia também É, pode ser Pode pegar Nossa, nosso time tá pesado, hein, mano É, o time tá pesado Nossa Tá mesmo Que esse gordo Ali Ele É Aquele do gordo De duas cabeças E o Mipo Que multiplica O Ogre O Ogre não tá com a foto Fotinha da neve Não dá nada O Switch O Switch Foque só nos itens Viu, pro time Beleza Compra só Compra só uma Uma coisa Agora O Fragmento Lunar Dele vai pro O Mipo Ou pra mim? Fragmento Lunar Joga pro WK Primeiro WK Primeiro WK Primeiro Sem sombra de dúvida Beleza Fecha Dá pro Mid aí, ó A Wart Quem vai dar Ward pro Mid? Você É sempre Sempre o 4, né Ou 5 Não, é o 5 Não, um fala Outro fala Qual que é Você vai dar A Ward Pra ele Beleza Beleza Meu estômago Rumbla É o Nico, né Eu acho que ele ficou Ficou muito Tá bom Tá ótimo Dá pra pegar esse B? Eu tenho Estudo Então bora Todo mundo Top 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 Como assim Top Todo mundo Top Todo mundo Ruma Top Jogada 1 Certeza? Sim, sim Jogada 1 Tô Atrasado, tá Muito Como Sempre Come Nunca Como Sempre Nunca Foi Nunca Será Como Sempre Não Entendeu Ele Eles podem estar de fumaça Não, pode Vim Não, eles não vão estar de fumaça O Barrede Só pegar Só pegar Só pegar Só pegar Dá Bodyblock 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 Vai Pode pegar Runa Rik tá aqui Rik tá aqui Rik tá aqui Tá onde? Tá aqui Acabou de pegar Runa Peguei Aí é foda Tá bom Pegamos FB Tá ótimo Tá bem Excelente Quer fazer Trilhane Ou quer que eu fico Aqui com o WK Pode cair Pode vir Se você quiser Escolha Qualquer coisa Do TP Ah se tiver Pausei rapidão Rapaz Você tem que aprender A cair do jogo Eu tenho que arrumar Um negócio aqui Pois é Então desconecta Do jogo Se não Não dá Eu caí Eu caí Eu caí Sim É mas os cara lá Cai Ó Eu não tenho Eu não tenho Tá Eu não tenho Só pra avisar Pausei Tá valendo Tem que matar Mais de 10 O cara tá Com isso Ah lógico Eu sou ruim O que é O que é O que é O teclado foi baratinho Mas tá bonitinho Ó velho O que é O teclado que eu comprei Pausa Pausa Alguém pausa aí Alguém pausa aí O teclado Ó O Pabo Quando acontecer assim Mas eles não podem esperar não Não vão querer esperar não Você tá doido Eu acho que o Pabo tá configurando Configurando os botões Você não tá em campeonato profissional Você tá em copa Posso voltar? Você tá em campeonato Mas é só copa Os caras lá não vão esperar Volta Viro Volta Viro CBR ou não Reconectando Você tava configurando O Pabo Pode descer Suficiente não Fluminense Estava configurando Os botões Contra quem é Que a gente vai tá no bot Só deixa Desce lá Mas deixa essa Entra aí pra mim Aí já Astuna Astuna Nossa, você viu o que travou? Sim, pô, tá assim, que interessa. Pô, teve uma hora que travou todo mundo, velho, o Dota. Você acredita? Rick AKC, moleque. É, eu te falei isso aí. Vou ficar de boa aqui na safe, nem quero farmar nada, só pegar leve. Pode recuar, Lenny. Tem imortal de mil reais? Tem imortal de 850 dólares do Jougar. Tô puxando o galo, tô puxando o galo. Você tem? Peraí, 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 você tá puxando, eu vou puxar também. Ah, agora é a nossa vez. Bando de pau no cu. Quer matar, Emerson? Ah, deixa eu reparar aí um pouquinho. Deixa eu enxergar meus ídolos. Olha, sumiu aqui, viu? Bara sumiu, Bara sumiu. Miss Bara, Miss Bara. Olha o galo, olha o galo. Deixa eu recuar a lane um pouco, eu vou fazer só um stack aqui da lane e recuo ela rápido. Não adianta recuar a lane uma vez e morrer, entendeu? Os creeps de uma vez só. Já gostei do sujeito. O sujeito já sabe pelo menos o básico. Cuidado com o galo. Surrei pra não morrer de graça. Consigo fazer o stack? Consegui, espera aí que eu vou recuar. Vou morrer, vou morrer. Vem, amarrar, vou morrer. Bara, vou morrer. Nega todos os creeps. Bara sumiu aqui ainda. Sim. sim ah mano guarda todo estou indo para o top não, nem vem, nem vem deixa de estar falando no jogo nossa senhora tem regen no top não cara, não, não, não pode deixar, pode deixar tudo para ele cadê vocês dando raras nos caras? cadê? vocês dão raras nos caras eu pois é rona de gold é as rona de gold eu mas eu peguei o Apple vai ter que carregar cadê a resposta? resposta lá pessoal não tem condição valeu papo sem tpc nada dei tpc mano invoker pode vir no santuário ou não? não sim vou puxar o galo por que os caras estão focando em mim? o que? debaixo da torre é o jogo do bar o que? olha lá de novo você acredita? meu senhor da glória tem misericórdia de mim só tem paciência o que? o paciente estou puxando o paciente vou parar, vou ficar aqui debaixo até aqui debaixo eu estou morrendo acho que tem um Ard aqui ae é por que agora deu um para o outro o que vamos? o que vamos? o que vamos? o que vamos? ah está tudo bem Tem mais não a rede no outro? Ah meu, que eu usei as duas. Quer que eu prenda ele como? A primeira foi a travada. Depois eu prendi pra jogar o Puff. Tá bom velho, tá bom, matou o cara. Tá certo. Vem os 3 mini da Ivan. Cuidado aí, ó. Tô vendo. Tem um stack bonito aqui, ó. É, mas segura uma ponta aí que eu vou dar... Vou ter que ir na base e voltar. O Rick tá atrás. Atrás de onde? Tem que ir na base. Tá aqui atrás de nós aqui, dá pro carro. O morto endure. Como é que é? O Rick vai ficar free farming aí? Como é que é? Se não tá dando resultado aí, cara, então... Desce lá pro bot. Eu acho melhor descer mesmo. Porque aqui tá... Tem que fazer. Tô voltando antes. Fica só aí pra pegar a runa dos 10 lá, ó. tentando. Alí eu vai querer fazer aí, ó. Tem stack ali. Tem... tem, filho. Ah meu filho, eu não posso fazer não aí. Tá doido? Por que vocês fazem stack ali no lugar errado? Não foi eu, pai. Não era para ter feito velho, eu não bem para fazer. Ah lá! Ah, velho puta que pariu, bicho. Vai lá Ogre. O que é isso, cara? Não dá, velho, não dá, tá errado! Calma, Emerson. Calma, calma, calma. Ele tá jogando com a gente agora, Emerson, tem calma. O stack que tu tem que fazer é só aqui em cima, do santuário, da marca do santuário aqui, ó. Certo? O único stack que tu poderia fazer, que é só pra negar os Creeps, possivelmente seria só o daqui, mas não há necessidade de fazer, não, tá bom? Entendeu, Osfish? Entendi. Os verdes vão continuar. Você não vai pra cima sozinho mais não, tá, ô vírus? Você não é off-lander pra fazer isso, não. Foi porque eu pensei que você iria lá pra cima. Não, não tem como. Eu não tô upando pra isso, cara. Já fiz a merda de ter upado a rede pra pegar o FB. Sendo que não era pra ter feito. Fiz muita cagada ali já, com isso. Pode ir pra cima, pode ir pra cima. Agora mata. Tá, tudo miss aqui, hein, galera. Tudo miss, tudo miss. Tudo miss, velho? Não tem alguma large. Tem um Rick no jogo e não tem uma... Você vai deixar o cara usar... Usar a skill mesmo? Não vai tirar ele de longe pra não pegar... Oi, pera. Quer que eu deixe aí ou quer que eu continue aqui? Sai, tá todo mundo aí. Ah, já era, cara. Solta a tumba, velho. Solta a tumba. Já botei. Parabéns, velho. Corre, corre, corre. Estão todos aqui, cara. Pai, pai, pai. A esposa do meu lado. Ah! Aqui, ó. Você consegue fazer o que você quer? A criação de morro! A criação de morro! A criação de morro! Eu vi os Tadpoles fazer mais lutas! A criação de morro! A criação de morro! A criação de morro! Mentira! Neste jogo ai, o meu... A criação de morro está tomando uma voz! Aí fode, né? A criação de morro! A criação de morro! A criação de morro, qualquer coisa eu já volto no tp! Minha vontade! Chambling! Lá! Comprar dust! E que tá vindo pra cá? Agora eles tem total controle Vocês querem que eu concentro na Midas ainda? Sim, pode continuar Um Dain morreu, cuidado aí Beleza Um Dain? Acorda! O jeito que os caras estão jogando Estão jogando junto, a Ledger vai pra alterar o Mipo aí O que é isso? DIA FORTIVITAS CRUXES? Não dói de comprar os trem Entra aí Solta a tomba, velho, solta a tomba Agora já era tarde, né Aqui, ó O Rick tá aqui Ah, não, ó Tá aqui o Rick, ó Tá atrás de lá Tem sempre! Aqui embaixo Deixa o Mipo pra lá Deixa ele pra lá Deixa ele formar lá, velho Ah, velho, deixa que é meu item Eu tu botei pra ir, velho Tem carros que já tem oito minutos e até agora eu vou pegar ele As runas Tá todo mundo longe de tudo Só o do top que eu consigo pegar Eu acho que dá pra pegar no top Já pegaram daqui Puxa de novo a minha força Sim Puxa de novo a minha força A morte A morte Enduro A morte Estratégia de tirar o farm do Rippo. Tá tudo aí no bot, cuidado! Quer que eu leve o top ou quer que eu dê o TP? Era pra estar aqui já. Firmese, tem TP. Estão farmando top. Tem um Dust também. Cadê ele? Cadê ele? Vamos matar, vamos matar. Já fez Midas, né? O primeiro item que tu vai fazer aí é a munchagem pra ele lá. E eles colocaram tudinho aqui, ó. Aqui tá nascendo, Lidia nasceu. Eu sou suporte, mas podia ter compartilhado, hein? Não, isso é o de menos. Comprei duas Sentry, tá, Vírus? Ajuda. Eu vou. O importante é ter no mapa todinho com farm pra ele. Pra ele farmar. Ele vai guardar aqui, ó. Sem espaço pra farm, nada, nada, nada. 20 Creep até agora. Ó, ele colocou sempre aqui, ó. Sem Creep. Opa, eu me encerrei. Dede, Legend de Dede no bot. Mas como é que eu faço pra mim agora? Eu vou ter que comprar a Sentry? Não, você vai ter que fazer item mesmo. O item que a gente pediu. Ó, ele põe Sentry aqui, ó. Se eu pôr assim... Vem aqui no bot. Vem aqui no bot. Legend tá solo, velho. Mesmo assim não vai nascer item. Presta atenção, time. Presta atenção. Não. Cadê o time pra andar junto? Cadê? Tá errado isso aí? Cada um pra um canto? Não, ué. É só o mid ou o HC cada um no canto. O resto tudo junto. Saiu já. Ó, o bar marcou, tá? Isso aí, ó. Parabéns. Parabéns. Boa. Agora leva pra ele. O Rick tá top. O Rick tá top. Ou é o mid ou é o HC pra ficar separado. O resto tem que ficar junto. Cara, eu não tô te ouvindo dentro do jogo. Ou o Rick. Como é? Ou o HC. Ou o mid. O resto tem que ficar junto. O resto tem que ficar junto. O resto tem que ficar junto. Não tem como eu destruir. Ah. O que que é? Não tem como eu destruir. Não tem como eu destruir. Não tem como eu destruir. Aqui está totalmente com o centro, Pablo. Aqui está com o centro. Aqui também. Tem DD ali. Eles têm visão bem por aqui assim. É o que eu vou tentar atirar agora. Runa de Gold no top. Aqui já pegaram. O que caiu? Eu tenho ult. É, mas olha onde você está, velho. Aí tu dá um duelo para a Legion e lasca. Entendeu? Isso aí, dá duelo para o cara mesmo, dá duelo para o cara. Parabéns. O Invoca está jogando muito. Ele joga muito, cara. Eu vou aproveitar e fazer volta de mano ali, tá bom? Eu estou indo no mid. Vocês querem que eu faça o primeiro item para o WK mesmo? Sim, pode fazer mano. Pode fazer, não perca tempo não. Eu estava olhando para a torre. Leva a torre. Vamos levar a torre. Sim. Sim. Dá para levar a outra. Só vai vir um Xamã e o Bara. E eles vão controlar o Rick. Eu acho melhor vocês levar esses aí. Tem que comprar bota, cara. Eu preciso pelo menos de bota de mana, cara. Eu já tenho uma bota de mana aqui, mas pode fazer também. Fecha a sua bota de mana também, que são duas. Estou trazendo Smoking, tá bom? Parabéns. Parabéns. Você vai deixar a porta agora? Fecha. Recoei, garoto. Cadê o time para andar junto? Eu estou perto do seu herói aqui. Pega esse haste aí, cara. Vamos deixar o Xamã pegar mesmo? Eu mostrei lá, ué. Aqui atrás, pessoal. Ele vai querer ganhar duelo em mim. Pronto. O Parkrun não pode me enganar. Sim. Travou, velho. Tá travando. Não tem como ficar aqui, não, velho. Bota de mana, alguém tem? Meu 10 segundos para mim dar. Martín. Não vou ir a qualquer lugar. Tô sem mana, tô sem mana. Recua, recua. Recua. Tô sem mana. Calma, tô vazando. Volta, Ogre. Volta, Ogre. Volta, Ogre. 2K. Não. Ele tá com 2K. É, então pode ir comprar o primeiro item lá. Como é que eu vou lá? Você pode estar lá no top querendo levar o top agora. Aqui, ó. Eles vão querer levar a mint. Seja-se. Espanha. Não tem como ficar. O top é que vai levar o top. No top. Então, Machiz. Pega ele, cara. Pega ele. Cadê a sentra aqui? Tá ali, pai. Aqui, ó. Agora eu não posso fazer um lag também, não. O cara tá no nosso mapa. Então, não bote lá, cara. Quebrar o santuário deles agora. Já era. Comprei duas. Você duas, outro duas. Quebrar o santuário deles no top. Chama, Algar. Chama, Algar. Chama. Pegaram as ruas. Estão no top. Eu peguei uma. Se você for, avisa, mãe. Tô dando TP. Tô dando TP. Tá eu e o Mono aqui. No bot. Enche de sempre, cara. Enche de sempre. Nosso mapa tá todo cheio, pô. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pode estimular. Vamos levar esse top, então. Tá chegando a minha centro. Ela aí, dentro aí. Ela aí. Quem? É cachorro. Tá chegando mais centro aqui. Leve o santuário. Não, calma aí, calma aí. Vem aqui, quebra aqui, ó. Aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Vou pôr ali, ó. Dá pra levar agora. Quebra o santuário, pô. Coloquei um centro aqui, ó. Qualquer coisa, né? Fica ligeiro. Vamos matar esses creeps aqui, pô. Vamos matar o santuário. Vamos matar o antinscript. Vamos fazer o roxan, como é? Tem regen. Tem regen aqui. E eu posso guardar aqui também. Se quiser vir. Fazer um assalte. Ah, não. Fazer um PKB. Fazer um assalte pro time. Bot, bot. Dá todo mundo TP lá no bot agora. Eu não tenho TP. Caralho, eu tô sem TP. Pera aí. Eu também tenho. Tá de malevolência. Não faz sozinho não, hein. Faz o roxan. Tá guardado aí, ó. Dá pra fazer o roxan e tem regen, cara. Olha aí, ó. Não deram pra cá, não. Tá todo mundo no top já, ó. Marcaram o top. Tem regen aqui. Tá fora, ó. Alguém quer? Deixa eu pegar o item aqui pro WK. Deixa eu pegar esse regen. WK ou Mi, pô? WK. Deixa o invoker pegar. Invoker? Não, o mouchard é a minha, pô. O regen que é do invoker. Não vou precisar. De nada. Bora, 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 bora. Ah, mate, já caiu, pô. Obrigado, mate. Obrigado. Obrigado, Oga. Vem aqui, levar o santuário. Agora dá pra fazer o roxan. Agora dá pra fazer o roxan. Dá pra fazer o roxan. Tem dedé lá. Vou pegar lá e vou fazer. Vamos roxan, vamos roxan. Vamos roxan. Para fazer o roxan. Maravilha. Você vai fazer outra para o Meep agora ou para o Invoker? Não, agora você vai fazer Pipe para a gente. Pipe ou não, não precisa de Pipe não, vai fazer Carmesim. Porque ele vai fazer Assault para a gente e aí melhora, entendeu? Faz Carmesim. Eu já estou meio pé da Grevas. Então termina, termina a Grevas e começa a Carmesim. Desce, desce. Não tem mais, velho. Acabou, desce. Vou ajudar aqui o meu parceiro Meep aqui. Direto, direto, direto. Depende, tem que quebrar as cobrinhas ali. É verdade, achei lá quebrar. Não, agora é tarde. Por que não leva bot? Não, porque agora é GG. Agora não precisa não, é GG direto. Eles negaram. Ah, eles entregaram. O que aconteceu? Eles entregaram o jogo, cara. Eles deram o... Corre. Foi não, velho. Foi na hora que eles viram que eu dei o Amun pro... ... Entendeu, né? O pique como é que é aqui? É, eu estou entendendo. O Emerson, o Emerson... O Emerson já desabilitou o áudio, velho. Ele é louco. Só se eu esparar que não é GG. Não, eu não sou viado não, hein. Calma aí, deixa eu ver. E eu, como aconteceu lá? Se caso, eles bani o Ogre agora? Aí eu... Ah, Pablo, não deu pra ver quantos que eu fiquei, mano? Amigos e nós, é dois BR. O Grame Stroko, tá? Calma, foi aí. Amigos de Jesus. De novo nós estamos na... Você quer ver um combo legal, é Grim Stoke e Dom. Na hora que o Grim joga ult no cara, vai dar dois Dom. Ai, é top. Primeiro banimento? De cara, eu prefiro tirar o... Tira o CK, tira o CK, tira o CK. Tira o CK, tira o CK. Vamos ver o que eles vão tirar. Eles vão tirar possivelmente. Vê do que eles jogaram aí, fazendo um favor. Vou olhar. Agora... Tiraram o Hazel. Primeira... Ah, eles jogaram de CK, viu? CK? Peraí, deixa eu ver logo aqui. Não. Eles jogaram contra CK, né? Então... Tira o CK. CK. Cuca, Bara. Bara fez 20... Ah, 23 assistências, cara. E MK. Bara e MK que jogaram. Bara foi chato, né? Se não for! É. Eu nem tenho o Jogernal! Se não for! Tira o Jugger, o Jugger tá muito chato, cara, nesse cor. Ou Viper, tira o Viper, tira o Viper. É, vou tirar o P. Hum, então tem calma. Não pode tirar, tira. Tira ele. Mãe, o celular do meu pai quer cair dentro do... Emerson, falta eu ativar aqui, cara, o áudio. Vou pegar o Ogre. Pode pegar, pode pegar. Cadê o Rick e o Rick? Só não deixa Rick e o Rick. Não, mas foi... É a mão do Bro, então? Não é? Pegaram o Barra de novo. Pegaram o Barra de novo? Eu não sei o Life Stealer. Levei, hein? Eles vão pegar Life pra combar. Com certeza. Esse combo já é velho, mano. Mesmo Speak que eles pegaram lá, viu? Mesmo. Aí agora eles vão pegar MK. Sabe o que é que tu... Pega teu off aí. Ah, mano, pega o suporte. Não, pega teu off. Então pega a exaló pra mim. É o cavalo? É. Cadê ele? Aí você bane... Você vai banir sabe quem? MK. MK, MK. Pronto. Pronto. E o Life, mano? Calma aí. Nunca vi o co... Eu vi, já vi, cara. Pode tirar o Life Steal na próxima. Por que você não liga o fone, seu viado? Por que você não liga o microfone? Por que você não liga o microfone? Se eu jogasse de Green Stroke nessa, talvez eu sairia melhor por causa do combate com o Ezaur. Eles tiraram o bebê pensando que a gente iria pegar o bebê. Careca, viado. Por causa do Bara. Sabe o que significa? Sabe o que significa? V.S.F. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Você também, Imperador. Vai ser feliz também. Faltou um C. Vai ser feliz, careca. Faltou. Faltou um C. Olha o Switch. Não vai na onda dele, não. O Clemson é assim, tá bom? É o cara que a gente tira mais o sarro dele aqui dentro do jogo, cara. Aí você entendeu a filosofia do stack, né? Você não pode fazer o stack próximo dali não. Porque senão ele sempre tem a possibilidade de fazer, não nós. Se não estraem errado pro cara não, puta que pariu, é tomando o cu Vocês gostam de ouvir minha voz mesmo, né? Você não faz o stack lá, porque se a lane tiver difícil, os caras pegam e farmam o stack lá, entendeu? Puta mano, os caras pegam e farmam Se o HC tiver difícil pra ele farmar, ele não vai conseguir fazer o stack lá, entendeu? Que off que eu pego, galera? Tide? Off? Sim Legion, Tide Legion vai ser bastante fortalecido Centauro Agora é bom pra correr, né? Então, pra correr por causa do Viper, né? Não, não Eu prefiro que você faça Um barque, um dark sea Dark sea? Não, é um O Underboard, Dark sea, o Undyne também Pô, posso pegar esse daqui? Tá roubado, hein? Se você quiser jogar com ele, não inventa a moda Tá roubado, esse roubado Preferir o Tidehunter Preferir o Tidehunter, que vai ter mais um stanza Tidehunter também, é Você que escolhe, mano Tidehunter, Tine Tine eu domino também, se quiser que eu jogue de Tine Pode pegar o Tidehunter Tidehunter? Beleza Nossa, mas esse Knight aqui, mano O bagulho tá top, hein, velho Ô, Emerson Ô, Emerson Ô, Emerson Onde o Knight jogou com o cara Para ele fazer off Aí o Knight falou Faz três bracelete, né? Que ele não sabia jogar E uma bota de mana Ele fez três bagulhinhos de unidade O cara é foda, velho Três tiara, foi? Três tiara Ai, ai Nossa, é de Gernalte Sabia que ia cair de Gernalte nesse jogo Então Pode pegar o SF, hein O pick dele tá bom, hein Ai, cadê o SF? De lado do Slark Do Rick Achei É esse, né? É Eu pensei de tu pegar o Storn nessa Quem? O Storn Cara Qual que eles pegou lá de mid? Ah, é possivelmente Viper Não, Viper não vai, Mid Vai Eles vão banir o Skar, eu acho Ah, não Já pegou o Mid Emerson? Anti-Made Emerson? Banir quem, Emerson? Eles baniram o Anti-Made por causa de mim Vai banir quem, Emerson? Pode ser Mid deles, né, velho? Pois escolhe, hein Mas esse Viper pode ir off Tem um minuto pra nós pensar, mano Se olhar tá faltando Ou Mid lane ou off Mas esse Viper pode ir na off E aí, o que tu acha? Acho que o Viper vai off Não, banir, banir a Templar Bane a Templar É mais fácil é você pegar invoker Não Se for invoker Vai ser mais fácil pro caso Qual que tu vai pegar, Emerson? Void ia ser bom, né Assim, mano O Imperador sabe jogar de invoker? Será? Meia boca, né O Pablo mais sabe Void tá roubado Tá no meta, velho Assim, né É aquele Que assim É mais ou menos É 50% de vitória Só ele mata dois lá na ult Quando tiver no farm E aí, Emerson Vai pegar o que? Necrolight Ele vai querer jogar de necro Não, acho que o necro aí Nessa partida tem que Slark, ele sabe jogar Ah, Slark é papel, né, mano Não tem, caramba Não, porque tem muito uns com alto É Tem um minuto Tem cinquenta segundos Senão vai dar randa Bora, Emerson Ele não vai querer falar Clinks, não, hein Espera É isso que ele vai pedir Já tem seis Clinks? Eu acho que sim Eu acho que ele vai pedir o Morph Não, Morph não Morph não, você é louco Morph não, pra esse jogo seria ótimo Seria ótimo O problema é se pegar um pugna E modificar ele pro mid Tem dez segundos Até lá Mesmo assim, pugna é o menor 20 segundos, Anos O pugna é forte Não pode pegar Aí eu queria o Meeple Mas o Meeple pra ele Não, eu prefiro o Meeple também Então pega Cadê o Meeple? Aperta M aí, Osas Pode, Meeple? Ou Morph? Pode Eles vão ter que fazer um pugna Pra adaptar no Meeple Que vale É Tem que pegar um pugna Eles vão pegar o Winter Vão pegar o S Não vai pegar o Winter, velho Vai ficar sem potência Se eles pegarem o Winter Exatamente, exatamente Ou eles vão tentar pegar uma Medusa Pode, um OneGrid Não vai pegar Chica Vai, pô Joga o Warp Shake na off e pronto É Exatamente isso Verdade Mas fez os cara parar pra pensar Mas eu acho que o Meeple sai mais físico pra você Se eu pegar ele antes dele rodar, acabou Ele não roda mais não Foi bom pra nós Viper off Será? É Viper off É Viper off Mas eu acho que o Meeple sai mais físico pra você Porque você farma o Meeple e vai pro mato Não, mas se tirar o C do Mid Não, não dá nada não Não, você pode ficar com o Mid aí Não, eu preciso comprar Revelador agora não Porque ninguém é Inve não Porque a gente vai comprar Ao invés da Inve, tu compra uma Fumaça E dá Ward pro... Vira, só me dá só um tango Porque eu comprei uma Braçadeira de cara De boa Vira, você me dá só sua rola Que já tá bom Mas ideia desse Pablo, cê é louco Ele viaja Se eu te dar VNG lá, tá bonito Bora, direto pro top de novo Oh, SF não... Ah, não, não tem herói pra tá FP não Não tem herói pra tá FP não Não tem, não tem Não precisa de falar isso não Perder tempo Deu, dei medo Oh, vem aqui, ele te deu o... Vem aqui, vem aqui, vem aqui Só uma só, valeu Não, vem aqui, vem aqui O Zalo, deixa o Tide solo Acho que ele aguenta Se não aguentar, cê sobe Eu gosto de... Começar com uma Sentry aqui, ó Pra se guardar ali, eu já tiro, entendeu? Normalmente, cês gostam de fazer isso com barra Vou ter que colocar ali Tá bom... Agora eu caminho Sem ter pegado lá, né, velho? Tá dual lane. Não tem herói, cara, de controle pra isso não, pô. O cara pegou o exalói, vai fazer o pior. Não dá um tempo. Hum, botar o ar ali do mito. Os caras tão fazendo dual lane. Vão fazer dual lane, pois é, ó, hein. Dá pra você ter pegado. Uhum, dá. 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 Sem dúvida. É nóis, Imperador. É o Viper. Pode prejudicar ele aí, ó. Nossa, mano, que merda. Onde está? Minha questão continua. Allowa-me. Entendi. Tá vendo? Missão, migraira. Lá, brilhos, brilhos, brilhos. Lá, brilhos, brilhos. Lá, brilhos, brilhas! Você tem uma pessoa nova? O que você disse? Lá, eu sou um Carol, cermão! Onde estávamos? Não! Eu sou honrado! Glória! Eu estou sob ataca! Desenvolvido! Desenvolvido! É o imperador! Tô seguindo aqueles bagulho que você me ensinou de farmar no meio das árvores, a doida está caçando eu aqui! Mas é o que eu estou te falando, é o básico isso! Vou pegar a tua runa não! Caramba! Vou pegar a tua runa não, a runa de gold! O que é isso? Alexandre! Oi! Não! Não! Mata o galo, mata o galo, mata o galo! É que o Pablo pediu para sair, eu ia morrer lá! Vamos lá! O que? Agora, onde eu estava? É por aqui! É difícil, Alan. Onde eu estou? Aproveite-me. O honor está morto. O honor está morto. O honor está morto. Continua. Só vou pegar o item e eu vou te mandar de novo, tá bom? Uma luz em seguida. Continua. Eu vou rodar em frente. Eu fiz merda aqui, amigo. O que é isso, Jay? O cara está farmando aqui, velho! Vou usar o galo aqui. Tem haste aqui, Pablo. Vai querer? Vou. Pegue ele. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Pega um haste aí, pega um haste aí. Ô, Vírus, você que está na rotação? Não. Se quiser comprar uma Sentry e tirar uma Ward aqui, ó. Ganhar um Gold. Controle. É difícil, velho. Eu estou pedindo o galo. Tem umas 300. O vírus tirou. Vai faltar controle. Eu não tirei não. Quem tirou foi o Emerson. Não. 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 Eu peguei lá na base. Eu peguei lá na base. Ai, ai. O Suporte 5 não sai do lado do HC até os 10 minutos do jogo. Suporte 5 não sai do lado do HC até os 10 minutos do jogo. Suporte 5 tem na base. Suporte 4 sai para guardar. Tenha luz na sua rueda. Tá aqui! Vá aqui! Vá aqui! Marcou! Eu acho muito, sei lá, velho. Falta de controle. Quer pegar um herói que não tem controle? Se pode! Eu acho muito, sei lá, velho. Falta de controle. Deixe-me. Estoura ele! Minha quest continua. Um milhão. É, você achou? Ah! Eu vou rodar em frente. Ajuda o Maple a farmar aí, galera. Não abandona não, velho, que o Jug está free. Vamos falar. Prefere deixar os caras farmar. Tem que ajudar, velho. O Jug está free, então ele tem que crescer também, velho. Ajuda-me. Não pega o herói de controle e toma no cu. Toma que eu já comecei a ficar puto já. Ajuda-me. Deixa eu fazer o stack primeiro. Aí eu recuo a lane. E aí não, stack. Já fizeram o stack no lugar errado? Não, esse aí quem fez foi ele não. Foi o Bara na hora que ele passou. Foi eu não, velho. Foi o Bara na hora que passou. Tá bom. Mas a lane está avançada, cara. Não tem como aproveitar esse stack aqui. Não tem como fazer nada. A camisa aqui, hein, Pablo. Cuidado aí. Já venci, já matei ele. Vem cá, vem cá. Não, não, Pablo. A venja. Olha ela aqui, Pablo. Nossa, meu Deus. Tô ficando sem farm, velho. Pode ir, pode usar. Eu tô farmando aí, ó. Eu queria fazer aquele stack lá, ó. Deixa eu te falar. Eu queria fazer aquele stack porque os creeps não matavam tudo, entendeu? Sumiram tudo daqui, viu? Vipe não tá aqui. Vem pra lane aqui, Amis. Traz um pra lane aqui. Coloca o guard pro mid aqui. Deixa eu fazer esse stack primeiro aqui que eu vou replar lane pra você, você vai farmar. Eu tô off. Eu tô level. Eu tô level. Ai, meu. Levei! Levei! Aaaaaaa! Ele tem visão daqui, ó. A Venge tá aí, sai, 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 que a Venge tá aí. Ah, agora já era. Saí com 10 de vida. Já era. Eu dei o miss, hein? Oh, o Bara marcou o bot, o Bara marcou o bot. Eu vi, eu vi. O Bara marcou o bot. Sai daí, a Cepha, não tem nada. Não vai dar pra adiantar a lei. Se você quiser farmar aqui nesse stack aqui, ô, meep. Tá tudo miss aqui, hein? Tudo miss, hein? A Venge tá subindo. Não acabou ainda, velho. Acabou. O Bara marcou, eu. Tô ligado. Tem útil? Não, irmão. Só corre pra mim, corre pra mim. Eu vou matar, então. Moço, tá 10 barra 5, você calma aí. E você não veio comigo, velho, pra dividir o dano? Você correu. Porque você correu, pró. Fica comigo, velho, pra dividir o dano. Não, mas eu recebi o dano da ult. Não, mas porque eu morri, velho. Ah, entendi, entendi, entendi. O que ganhou de gold agora é fudeu, velho. Runa de gold, runa de gold. Runa de gold, joga. Já pegaram, já pegaram. Já pegaram, já pegaram. Ah, me marcaram. Resposta é zero. Eu fiquei lá e acabei morrendo. Olha o Vipe no mídia. Coloca o ward pro mage lá, velho. Tá recebendo o gun aqui, lá, ó. Ah, velho, tomar no cu, velho. Olha isso, os caras tudo aqui. Não tem o ward. Pegar o ult ali rapidão pra poder ajudar vocês. Vocês tem que pensar no jogo, vai. Vocês não pensam o que pode acontecer, velho. Os caras estão ganhando já e vocês não conseguem controlar o ult. Nunca conseguem. Tô de ult já. Maple, maple. Não, moço, o jogo tá de BF com 12 minutos. Então tá, velho. Dá pra ter matado ali, ó. A vantagem que tinha era eu no mid, velho. Agora eu já não tenho mais. Tá de uma ward. Eu tenho 300 ward pra comprar e ninguém compra, velho, é isso que eu fico puto. O ward pra comprar? Não diz qual é o ward pra comprar. Agora eu não tenho, é o que vocês colocaram depois que todo mundo morreu que coloca. Eu coloquei essas duas aqui, as duas que eu coloquei. Eu não tenho um útil e nem bota tem um ainda. Nem bota é o básico, eu não tenho ainda. O que é isso que você comprou, velho, que em vez de comprar bota, é por isso que você não tem bota. O suporte tem que comprar bota, não é fazer isso. O primeiro item de suporte é bota. Tem que fazer pipe, eu vou ter que fazer pipe, velho. Não. Eu faço. Vou fazer a Midas. Ah, já tá de Midas? Ah, eu fiz a Midas já. Beleza. A bota é de mana. Se eu tiver no mais farm que eu, você pode fazer. O que ele vai fazer, então? Tá mais fácil pra ele fazer, você procura focar o que ele. Ah, Blink, né? Startar. Não, meu velho, velho, você me quebra, hein, velho. O que é, pai? Puxei o bicho e você passou perto. Presta atenção no jogo, velho, você dorme demais, velho. Cuidado aí, cuidado aí. O que é? O Vegeta tá bem assim. E aí, o que? Quem é ela? Só tem super aí, tá sem os carries, tá sem os carries, recua, recua. Eu tinha ult, cara. Eu tinha ult, mas aí o time não tá todo. O time todo tá lá no bot, olha aí pra você ver onde que os cara tá aqui, ó. Onde estávamos? Ele volta. Entra num creeper aqui, ó. Usa a fonte. Num buff? Aqui atrás, ó. Toma Ana, Pabllo. Joga o jato nele. Esse jogo aí vai ser o problema. Ô, velho, me ajuda, velho. Você foi atrás de runa, é sério isso? Sai. Caralho, velho, é pra ter matado ele. Agora eu tô morto. Tá não, sai. Tira o coiso, sai daí, velho. Você foi atrás da runa, velho, é pra ter matado ele enquanto ele roda. Eu não tenho dano, velho. Mas eu tenho, velho. Você tá jogando em time, né? Sozinho, não. Tira o chão, velho. Porque? Pode vir eu. Deve, pere. A bolha, por exemplo. O que você acha que faz de uma salada em você? O que você acha que faz de uma salada em você? Ajuda o cara ali, ó, no bote. Ele vai voltar, ele vai voltar. Vamos lá. Pegue o Tinker, pegue o Tinker. Eu vou terminar a bota agora, porque eu estou precisando dessa bota, senão eu vou guardar mais. Eu vou guardar aqui. A gente pode até aguentar o Jogger, mas eu tenho que fazer a Pipe ou o Grevas. A gente aguenta o Jogger. O que vocês querem que eu faça? Você não morreu não, né, Mepo? Morreu, Mepo? Não. Mepo não morreu não, né? Não. Faz a bota de mano pra fazer Grevas pro time. A lua seguida. Vai lá fazer o que pareceu. Essa TF foi boa, velho. Morreu ninguém, né? Ele vai fazer a porra da Pipe? A Pipe que vai fazer, o que vai fazer. Calma, cara, não precisa falar assim. Calma aí, velho. Calma aí. Estou chegando, Pavo! Estou chegando, Pavo! Estou chegando, estou chegando! Estou mana pra vocês! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Bora! 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 Vai! Continua! Ah, ele abandonou o Yogo. Ah, não tinha Yogo. Vou colocar um Ard ali pra tu. Tá no Forna Pipe já, ô... Eu vou fazer Pyke. Eu vou fazer Pyke. Mano, é mais fácil ele, ô... Ô Vírus, ele tem mais Gold que você, velho. Senão o Imperador vai ficar doido aí. Onde é que ele tem mais Gold? Fez mosca demais, velho. O jogo inteiro, velho. Vai, vai pro um por um, velho. Fica farmando mesmo. É só no jogo. É só HC. Eu vou começar a fazer suporte, valeu. Boa, cara. A luz doido. Onde é que ele tem mais? A luz doido. 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 rapaz seja o gato desgraça velho você morreu por que que vocês estão indo para frente porra e ainda bem que isso não sai na live ele tirou essa opção de sair da live eu não vou lá não cara eu vou e farmar nessa desgraça vocês se viram esse capeta de fogo eu tô com 8k de gol de atrasado tá doido e aí a liga e aí e não sabe fazer a porra do stack para eu poder falar velho poder cara eu não tô te ouvindo direito mas aonde eu posso fazer stack eu sempre tô fazendo entendeu não esquenta a cabeça com ele não ele é assim mesmo o stress dele tá altíssimo quando ele não consegue falar cuidado cuidado morrer aí velho um bot tá sem o ar de aí ó deixa morrer acaba logo o jogo melhor assim então quita tem um ar de aqui também e o bando seu título quer farmar no lugar do hc eu tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo tá em português tô vendo que estão vendo Sim, eu tinha acabado de comprar, velho, lá. Olha, ali é seu ward, velho, ninguém bota ward aqui, velho. Mano, eu comprei seis ward, velho. Cara, eu coloquei centro e tirei uma ward dali, cara. Eu tirei uma ward dali. Sai daí, velho, vai morrer, velho, vai morrer, velho. Olha o louco, mano. O cara tá com ward em algum lugar aqui, ó. Pra estar te vendo aqui, ó. Deve ter ward por aqui. Aí, ó. Ele acabou de colocar lá no top, você não viu ele colocando? Sai daí, sai daí, que eu tô travado. Deve ter ward. Olha de onde ele tá atacando os mists, tem o ward, tem visão aqui. Onde o pro foi? Oi, pro. Oi. O que que houve aí? Caiu meu dota. Descer do dota. Ai, ai, velho. E aí, pro. Oi. Tá carregando, carregando. Foi. Foi. Aí, vou recuperar aqui e já vou estartar lá. O B, tá na neta. 1.500 de pinga aqui, velho. Olha ali a light, ó. E aí, pera aí. Eu vou ver o que está acontecendo aqui em treinador. Sai, 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 sai! Tá, tudo aqui. Voltei, voltou a net. Voltou o caralho, mano. Não estou nem vendo a Viper. Viper faz tempo que a gente não está vendo também. Será que eu vou morrer? Eu vou morrer em frente. Minha quest continua. Eu vou morrer em frente. Será que ela wardou aí? Não. Volta aí para mim. Se o Bara te marcar, Pabllo, daí eu dou uma assistência. Deixa eu ver aqui. Deve ter o Ward aqui. Aquele seis ao chão. Cheguei. Olhei. Falando para você. Bote lá. Quer contestar? Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô chegando. Tô chegando. Cadê o C? Cadê o C? Quatro mil de ping. Quatro mil de ping. Quatro mil de ping. Já usou tudo em mim, velho. Vai para cima, porra. Está indo todo mundo morto. Meu Deus do céu, velho. Faz o pique errado. Tu tem que tomar no cu mesmo. Não sei qual foi o pique errado aí. Cadê o seu controle? Deve ter contestado na torre de baixo. Ué, você pediu para mim treinar os heróis que estavam no meta lá, né? Qual a posição dele lá? Sim. Tem só esse? Até onde eu estou vendo você está treinando com o herói do meta mesmo. Há. 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 Atravéssico. Há. 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 Cara, paciência, o jogo tá perdido, velho. O cara usa tudo no min lá, cara. Os caras mais fortes, vocês não dão conta disso, porque não tem controle. Não sabe ter controle. Pega a porra de uns heróis pra ficar farmando jungle. Sei qual é a jungle que eu tô farmando. Sei qual é a jungle que eu tô farmando. Não sabe fazer tag pros dois HC, velho. Não sabe. Cuidado, cuidado. Eu tô lembrando isso também, velho. Esse cara vai também. GG. Vaza, SF. Vaza daí. GG, mano. GG. Tá doido. Muito bom, papo. Eu tô confiando que eu estou entretenido. Eu sou quem? É. E eu tô até desembriado. Você vê. Eu tô com o time de trabalho. É. Certo. Eu tô junto com o time de trabalho. Nossa. Eu tô com o time de trabalho. Meu Deus do céu, como é que é esse? Meu Deus do céu, como é que é esse? Ei, vou desconectar, ei, eu vou. Controla meu herói, vou desconectar, você controla. Já era pai, tu foi lá e morreu? Eu tô vivo aí, não tô não. Quem? Ele foi lá e morreu. Você não tá me vendo eu vivo aí não? Sim, eu tô vendo. Mas tu quer que eu faça o que? Eu tô morto. Você morreu agora. Controla o Tide, velho, controla o Tide. Eu morri pro Tide que é bem aqui assim ó. Quando tu já tinha morrido. Aonde você morreu? Na nossa torre aqui ó. Quem morreu agora foi o Tide que foi lá pras frentes lá e o Tide que matou. Alguém vai salvar ele? Falei, feio, feio! Vocês estão mortos? Falei. Falei! Falei. Falei, feio! Eu sou vacado. Falei! Falei! Aí eu sou vacado! 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 They são vacado! 7 mil de pick. O que é isso? 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 O que é isso?